Ué palhaça boy, tu cabalinho de circo pra tá enricando aquele cara lá Os aluguel, uns carros bomba, lixo que nem teu é Joga esse chapéu de palhaço pra fora boy, fala com o Chape Imoraz Multimarca, tu vai encontrar seu carro top das galáxias aqui Tu vai ser teu dono, tu vai pagar um carro que é teu Agora tu tá fazendo animação do cara, dando cash pra ele Deixa de ser otário, o carro tá aqui, esse banca gigante Esse é o Chape Imoraz Multimarca, o rei da T.O. Seu carro da Uber tá comigo